Não existe amor em SP É um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Eu quero o garfo É, que eu não sei como essas coisas Pode ser um sal Gente, a gente tá aqui no restaurante Toshio, Brasil. O que você acha? O cheiro. Oi. A gente veio comer... Como é o nome disso aqui? Rodízio de japonês. Rodízio de japonês. E eu já comecei pedindo isso aqui, que ele odiou. Saladas de pepino, que a gente nunca comeu pepino na vida. Não, tem gosto de pepino, é pepino com molhinho. Não, não. É. Delícia, como salada de pepino, eu não tô gostando. Não, gosto de temaki, coisas assim que engordam. Gente, o Vinícius me obrigou a tomar taquinha. Saquinha, saquinha. Saquinha. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Que o vídeo dela é verdinho, verdinho. O vídeo? Tudo verdinho. A gente vai comer, agora eu vou mostrar o que a gente vai comer. Muito, meu amor. Só que ela não come. Eu bebo? Ela vegeta, ela vive de bebida só. Hold me close till I get up. Gente, espera. Passam de bicicleta e leva. Ah, aqui. Ah, sim. Isso não é perigoso, não? Não, eles não vão te abordar. Eles não estão saindo errado. Olha, acabamos de sair do Toshiro. Era o Toshiro? É. Não vão lá. Pelo menos se vocês quiserem beber cerveja, não vão lá. Ela vai comer o... O rodízio. O rodízio, que é maravilhoso. R$8,00 a cerveja, amor. Mas uma stock que você comprou no mercado de R$4,00 lá é R$18,00, amor. Não compre, não. Cinco vezes marcado. Agora a gente vem comer na Augusta. A gente vai comer. O food truck, que eu amo, que é o food truck que passou na novela Lambi Lambi. Tão fedor de que? Macuna, velho. Ah, o corpo aqui é tudo alternativo da galera massa. Eu já tô ficando doidona. Tá lindo na minha filmagem. Lindo? É um moletório. O que é mais leve? Você vai pedir o que? Mais leve ou qualquer? Porque as outras são muito escuras. E as mais gostam das amarras. Ah, o que é isso aqui? A gente tem que pedir lá em cima aqui. Tem alguém aqui dentro? Não. A gente parou aqui no food truck. Olha o que ela tá comendo. Essa é a comida dela. Eu tô de dieta, porque eu comi tanto japonês que eu não vou comer na vida. Dê um ovo de páscoa pra você ver. Dê um ovo de páscoa pra você ver. É. E eu pedi... Eu vou derrubar, não vou não. Eu pedi isso, ó. Olha, Brasil. Eu vou comer. A gente comprou no... Eu comprei no... O ECO. O AFF. O AFF. O AFF. Ó, eu comprei aqui, ó. Olha isso, Brasil. É muita comida. É muita barriga. 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 É muito doce. Olha a mão. Vai, o que é isso? É de quê? Essa aqui é o Weet Beer, que é uma cerveja de trigo com uma pitadinha de limão siciliano. Vai, experimentadora. Gostou? Não gostou. Não gostou. Ela não gostou, mas eu gosto. Mas eu gosto. Ela quer experimentar agora com café. Tá vendo como eu sou como doce, ela só toma chope. Ó. Essa é a marca. Essa agora é a marca. Essa é a do café? Eu gosto dessa. Essa é com uma cerveja preta, né? Preta, na base de café, por uma gotinha de chocolate. Amável. Ó. Ah, ela não gosta de chocolate? Mas não é muito doce. Não é muito doce. Ela é extremamente amarga. É uma cerveja... É extremamente amarga. Karen tá com uma barriga. Ela gosta de... Ela gosta de Skol, de coisa. Então vamos de Pilsen. É, vale. Pilsen você vai gostar. Vai de Pilsen. Pilsen não tem ideia. Por que aquela ali é hippie? Hippie porque ela tem 9% eurocólico. Tá vendo? Aquela ali vai ficar loucona. Ela é 9% eurocólico. Por isso que mata. É isso que mata. Ah, entendi. Tá vendo aquela hippie, amigo? Ó o monte que é. É a da morte porque ela tem 9% de teu alcoólico. Aí você já deita aqui na maca e morre. Ele joga logo aí. Essa é qual a morte? Essa é a hippie. Essa é a que vai morrer. Então eu vou esperar você cair já. Ela é muito saborosa, senhor. É uma que eu mais gosto. Ela é extremamente avenudada. Ela é muito forte. E aí, hippie? Ela gosta de scotch. De 18 reais. Não gostou. E scotch. Essa é boa. É cerveja excelente. Ó. Ó, deu uma volta. É só porque tem muito de álcool. É só porque tem muito álcool. Você gostou. É. Cachaceira. Você quer essa ou quer que é piercing scotch? Cadê a pilsa? Eu quero perguntar por lá. Pilsa é pilsa. Pilsa é pilsa. Mas eu gosto de mim lá. Mas pilsa é pilsa. Pilsa é igual aquela de 18 reais. É só não tão aguarda. A diferença é que é o pilsa artesanal. É. Ah, mas é artesanal. É industrializado. Não é aquela guardinha da escola. Já tá bêba, já. Ainda gostei mais não. A outra é muito saborosa. Ah, então ela quer morrer. Isso, tira a meleca no meu vídeo. Porra, velho. Vamos ver se você consegue chegar até o final da food truck. Sem derrubar a cerveja de mel. Já começou, velho. Já tá solta, já tá solta. O corpo já tá solto. Cerveja é o que é o que é isso, tá? Imperial alguma coisa. Imperial com 9% de álbum. Ela tem um sabor muito mais forte por ser artesanal. Cérum é uma pessoa maravilhosa, eu vou chamar ela na escola. Só se tirar um pouco amarga no final. Mas ela tem sim um amargo que sai durante 10 segundos. Você tomou e sai durante 10 segundos. Você começa a sentir o sabor da cerveja. Ela devia tomar isso depois de tomar uma escola. Ela nunca mais queria tomar escola na vida dela. Mas 15 reais é o que? Sem ideia do que é pior. Porque ela tomou uma escola de 18 reais. Até o corpo você come. Ela tomou uma escola de 18 reais e reclamou da escola. Ela tá reclamando da cerveja de meio litro por 5 reais. Ô, você sabe que o homem pobre. Fala da... Não, bicho. Diga aí se não existe uma comparação. É um artesanal aí, papai. É um artesanal diferenciado por novos ingredientes. Vamos beber. Ó. Fala. Fala porque ela é forte. Para de falar dessa cerveja, gente. Vamos... Agora a gente vai voltar pra casa. Porque amanhã tem mais coisa. E eu vou cancelar por aqui porque ele só fala... Do... Do... Da diacha da cerveja. Tivemos que voltar porque ele mostrou pra ela uma cerveja chique, artesanal e ela veio parar aqui, ó. Uma chique... Boa de hoje também. Boa de hoje também. Aí você abre assim, ó. É a cerveja da Rihanna, né? Maravilhosa. A gente tem uma nova receita. Ai... Hoje temos uma novidade. É o quê? Um só. Uma dá fica todinha, mamãe. Que você vai conseguir botar aqui, ó. Bebida. Não sei se vão beber alguma coisa. Eu... Agora não. Gente, a nossa rodada gastronômica hoje é de novo em japonês. A gente é muito criativo. Será que a gente gosta de japonês? A gente é muito rico, mamãe. Será que a gente gosta de japonês, mamãe? Não sei se a gente gosta de japonês. A gente veio no Mori hoje. Onde é que? Moema, querida. Barro da riqueza. Aqui é rico, ó. É. É riquíssimo, querida. Por isso que quando você é cara, que hoje foi uma cara de fokinote. Mas hoje não vai ter cerveja de oito. Ai, não, mamãe. Hoje vai ter água. Olha como que a gente tá hoje, ó, mamãe. Ah! Eu, 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 eu. A nossa lombarde de hoje. Eu tô preparando o hachi de Isa. Eu tô preparando. Ai, eu pedi o garfo, ela não deixou. É porque o hachi aqui, ó. Porém, eu não sei como de garfo. Garfo não, Isa. É elegante. Agora, né? Pois é. Só pra gente, que só tem a gente aqui no centro. Só tem a gente. Só tem a gente. E agora a gente vai mostrar as comidas daqui também. Saímos de São Paulo. Fomos direto para Nova York. Mentira, tá fazendo muitos poucos graus hoje. Ai, cadê a luz? Aqui, ó. Ai, eu gosto dessa luz, hein. E a gente saiu hoje pra fazer, pra comer de novo nossas coisas gastronômicas. E a gente queria estar ali, amor. Vai ter uma festa. Tem uma festa ali acontecendo, mas às vezes não tem ingresso. Mas a gente entra se a gente quiser, você sabe, né? É, se a gente quiser a gente entra, mas a gente não vai fazer isso. Então vamos ver o que a gente vai fazer hoje. Chegamos agora na Vila Madalena, meu amor. Vila Madalena, querida. Olha, mas essa mulher sempre com uma futura na bolsa. É, pra pegar os 18 reais pra comprar uma escola. Mas eu de São Paulo hoje é Vila Madalena, meu amor. Ó, paramos aqui no bar. Ei, paramos no bar Nina. Nina. Obrigada. E olha o que Sharon já pediu. Claro, meu amor. Ai, que delícia. Todas as três são dela. Só que, peraí. Só que eu vou voltar aqui, ó. Original, o mundo sabe que é melhor do que Skol. Aqui é original, da mesma quantidade que a Skol. Está 13 reais. E ela bebeu Skol de 18 reais. Ela falou que beberia 10, porque ela é rica. Entendeu? Então aqui no Banina tem mais barato cerveja. Não é, Brasil? Na verdade, a gente vai fazer só um esquenta, que a gente está indo pra outro lugar jantar. Eu pedi só um suquinho de limão e uma porçãozinha de pastel. Olha que lindo ele. Gente, essa pele maravilhosa! Olha só. Gente, o nosso segundo ponto da noite era para esse esse. E eu vim fazer um sujuzinho aqui. Como que não é que nada? Eu estou no banheiro. Eu estou no banheiro. E olha, gente, tem som. Você faz xixi, dança, não, meu amor? Muito lindo, muito lindo! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu não sei quem você pode ser, eu não sei quem você pode ser, eu não sei quem você espere. Eu não sei quem você pode ser, eu não sei quem você pode ser, eu não sei quem você pode ser. Eu não sei quem você pode ser, eu não sei quem você pode ser, eu não sei quem você pode ser. Ainda bem que você pode ser. É isso, uma descarga no meio do meu vlog, obrigada. É o vlog? É. E a gente decide que a partir de amanhã o nosso vlog gastronômico vai ser só de salada, porque não está dando. Tá difícil Gente, a gente tá aqui agora Porque a gente só glampou Tô comendo um pouco Estamos aqui comando café da padaria Ó o corpo também Tá bem de beira de estrada A gente tá feliz, né amiga? Aquele café sujo é o mais gostoso É o que? Café sujo é o mais gostoso Dá um saque nessa toreba de queijo Isso aqui é pra eu poder ficar bem Pra gente rodar 25 de massa Olha, tudo bom Brasil? Hoje nossa gastronomia em casa Cheira como sempre Tomando Guaraná Guaraná de adulto, né mãe? O que você achou que eu vou gostar? Chá? Chá Pode ser chá A gente tá aqui que a gente vai assistir um filme Na nossa tela Na nossa tela no teto Que a nossa tela no teto E a gente já está quase acabando Nossa viagem Olha meu mordomo Hã? E hoje a gente vai assistir filme Nossa gastronomia é pivota Gente, estamos aqui no último bar Da nossa viagem Infelizmente estamos tristes Ah, Cheryl, claro Gente, como é que Cheryl não teve um coma alcoólico? A gente tá aqui no Santa Teresa Olha aí que eu mostro E eu estou tomando um caldinho de feijones E nem tá frio Nem tá frio Mas é o nosso último restaurante Estou triste porque eu não queria ir embora Mas estou feliz porque eu vou embora e vou parar de guardar Olha pra onde você mora aqui? Tá calma Ah, eu gosto de pegar pra mim E já estou esperando o vinho agora Pra gente continuar nosso jantar de hoje Que vai ser o último Feliz Deus Olha que já chegou pedindo pastel Só porque ele é magro Ai, queria depois também dar 10 mil aulas Né? A gente ficou rosto Ai, ai Paradaise Paradaise A dream Paradaise 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 Popping bottles in the ice Like a blizzard When we drink we do it right Getting slizzered Sipping scissor Am I right? Am I right? Like three six Now I'm feeling so fly Like a G6 Like a G6 Like a G6 Now I'm feeling so fly Like a G6 Música Deixa eu olhar que legal Quando você pede cerveja Que você pediu uma só? Quando você pede cerveja aqui no Santa Tereza Ele traz um isopor Aqui não é negócio de... Não é camisinha É isopor Hã? Camisinha é aquele negócio de bota cerveja Ai, ninguém sabe o que é isso, Sharon Esse é o Salvador A gente chama isso A gente chama isso A gente chama o camisinha 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 A gente vai voltar, tá? Eu tô incrível Incrível Aí você só é incrível porque ele vai comigo Aaaaaah Aí você vai lá, você sai, né? Vamos ver A gente chama o camisinha 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho